É isso que está sendo assim que, em verdade, esse momento aqui, nós temos uma nota de um sucedido que uma pessoa lhe pôr a chegar do vecindário do instituto de prisão, em caso de Kia, para nós pôr-se lá que o corre-baí-te toca a moraia da prisão, Bolivimbeck, e do qual nós temos uma nota de uma nota que que nós temos uma nota de uma parte de um skitpost de prisão, e também nós podemos tomar a vista também com a que não tem muita gente nesse momento aqui dentro. Então, para tomar nota, com a área full, segundo o vídeo que nós podemos ver, é uma declaração das próprias pessoas que nós temos visto, não é somente o post, não é só a paz, mas para a paz, não é outro posto que não sejam os skitpost de prisão também. Isso aqui nós somos parte do Sindicato de Tôpia, também é aqui. É uma lastima para a prova, nós temos visto, depois de ser tanto via com o Sindicato de Tôpia, há três problemas aqui diante. Na atenção não é se não sejam, começando com o Ministro da Justiça, nós temos uma solução para a qual tem parte de segurança e prisão aqui. Agora nós perguntamos, que o governo tem uma opção para a qual tem parte de segurança e prisão aqui, e agora nós temos uns anos até 300 anos aqui diante na atenção do governo. Nós, como parte do Sindicato de Tôpia, nós temos um nome de nossos membros, nós temos um governo aqui, especialmente o Ministro da Justiça, mas não somente o Ministro da Justiça, mas também nós temos que encargar, que é parte da segurança nacional de Aruba, para não ter um contexto na qual está a parte de segurança e prisão aqui. Aqui nós temos que saber, que é uma pessoa que nos põe um indivíduo, um cidadão, para acessar de uma forma fácil, mas não tem consequências de tiramento, pois não houve. Agora nós temos que compreender, que não há aqui também, que o dia passado nós põe uma nota, com a minha informação, que é uma coisa que nós vamos tirar, fora para fora, e parte para dentro. E para tirar nota, também nós temos que saber, que isso é fácilmente, no oportuno lugar, para sobrar de outra banda, mas não tem senha, tampouco, com o traspasso, o caminho da gente que passa, sobre o terreno que é proibido, não tem nenhum senão, não tem nenhum porte de indicação, que nós vamos pôr, com a nossa máquina que passa, com a nossa área aqui, com a área aqui restringida. E nós vamos acabar com, aqui não tem um problema sério, para o governo, de outra banda. Nós temos que compreender, e eu já mencionei aqui, com o governo, com o ministro da Justiça, há 2.3 milhões de florins, fora de Holanda, para o qual tem um projeto de câmara, na zona de prisão, tem uma clave, nenhuma placa, nenhuma câmara, com o povo de Yoruba, por a UAC, desse caso aqui, e esse aqui é um ponto, com o qual não se quer apontar, o ministro da Justiça, e o ministro da Asuntos da General, do bem-estar, de quem sua segurança, não está protegendo desse caso aqui, para sobre a maneira, com a coisa vai, que não tem um coração, esperando que nada não suceda, desse caso aqui, na prisão,